E é em meio, esse ano de 1929, quando o grupo de Lampião chega no final de tarde a Sitioca da Malhada da Caixara, vindo de mais uma visita de negócios a coiteiros protetores no sítio do Tará, tudo do município de Jeremoabo. Apressado, o chefe risca a burra no terreiro da casa, apeia e manda a cabroeira botar abaixo para um descanso. Já estava informado de que o casal Zé de Felipe e Maria residia ali, em meio a uma filha arada que se contava pelos dedos de ambas as mãos. Pela parte de cima da porta de duas folhas, Dona Déia viu o forasteiro crescer à sua frente e lhe dar as horas, emendando com perguntas apressadas. Tem água? Tem queijo? Tem farinha? Tem rapadura? Tem café? Tem de um tudo, seu Capitão Virgulino. Pode tomar a chegada, esteja a gosto com seus rapazes. Lampião tomará não somente chegada, como saída, dali a alguns meses, muitas visitas e de conversas intermináveis com Dona Déia, levando na garupa a segunda das filhas do casal. Maria Gomes de Oliveira, nos 18 anos de Bregerice, que era casada de pouco, sem sucesso, com José Miguel da Silva, o Zé de Neném, um sapateiro de profissão, que era incapaz de cair na admiração da esposa. Aquela esposa de formas cheias, pernas torneadas com perfeição, olhos castanhos escuros, cabelos negros, finos e longos, testa vertical, nariz afilado. Bonita, divertida, que adorava dançar e prendada, boa na agulha e nas linhas, baixinha. Lê-se na caderneta de campo de Benjamim e Abraão, apontado, um metro e cinquenta e seis de altura. Dela, a fita métrica do sírio apanhou apenas a altura. Quem seria doido de apalpar a mulher do Capitão? Na primeira troca de palavras com o cangaceiro e futuro marido, Maria ouve desde que precisava bordar três lenços, e se surpreende com a delicadeza de espírito dele. Logo se inteira de que o chefe do cangaço dominava tão bem a arte de matar gente quanto a da costura, em pano e em couro, e a do bordado. Ninguém superava o lampião na máquina cínger de mesa. Maria não se faz de rogada, toma a encomenda e corresponde no prazo, caindo no agrado do novo amor, que teve de romper com a tradição do cangaço para aceitá-la no seio do grupo. Ao ceder a novidade imposta pelo amor, lampião não apenas dava rumo diferente ao cangaço. Sem o saber, ele perfilava a vida de espingarda, de existência secular na Caatinga, na tradição de presença feminina, que faz parte da história militar brasileira, desde as guerras coloniais. Maria abriu a porteira do cangaço para uma entrada de uns cem números de mulheres, algumas rivalizando na fama com a baianinha de Lampião.